FAIXA 36 CAPÍTULO 33 HÁBITOS INFELIZES Usar pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. PESPEGAR TAPINHAS OU COTUCÕES A QUEM SE DIRIJA A PALAVRA. COMENTAR DESFAVORAVELMENTE A SITUAÇÃO DE QUALQUER PESSOA. ESTENDER BOATOS E ENTRETECER CONVERSAÇÕES NEGATIVAS. FALAR AOS GRITOS. RIR DESCONTROLADAMENTE. APLICAR FRANQUEZA IMPIEDOSA A PRETEXTO DE HONORIFICAR A VERDADE. ESCAVAR O PASSADO ALHEIO PREJUDICANDO OU FERINDO OS OUTROS. COMPARAR COMUNIDADES E PESSOAS ESPALHANDO PESSIMISMO E DESPRESTÍGIO. FUGIR DA LIMPEZA. FUGIR DA LIMPEZA. IRRITAR-SE POR BAGATELAS. FUGIR DA LIMPEZA. INDAGAR DE SITUAÇÕES E LIGAÇÕES CUJO SENTIDO NÃO POSSAMOS PENETRAR. DESRESPEITAR AS PESSOAS COM PERGUNTAS DESNECESSÁRIAS. CONTAR PIADAS SUSCETÍVEIS DE MACHUCAR OS SENTIMENTOS DE QUEM OUVE. ZOMBAR DOS CIRCUNSTANTES OU CHICOTEAR OS AUSENTES. ANALISAR OS PROBLEMAS SEXUAIS SEJA DE QUEM SEJA. DEITAR CONHECIMENTOS FORA DE LUGAR E CONDIÇÃO PELO PRAZER DE EXIBIR CULTURA E COMPETÊNCIA. DESPRESTIGIAR COMPROMISSOS E HORÁRIOS. VIVER SEM MÉTODO. AGITAR-SE A TODO INSTANTE, COMPROMETENDO O SERVIÇO ALHEIO E DIFICULTANDO A EXECUÇÃO DOS DEVERES PRÓPRIOS. CONTAR VANTAGENS SOB A DESCULPA DE SER MELHOR QUE OS DEMAIS. GASTAR MAIS DO QUE DISPÕEM. AGUARDAR HONRARIAS E PRIVILÉGIOS. NÃO QUERER SOFRER. EXIGIR O BEM SEM TRABALHO. NÃO SABER AGUENTAR INJÚRIAS OU CRÍTICAS. NÃO PROCURAR DOMINAR-SE, EXPLODINDO NOS MENORES CONTRATEMPOS. DESACREDITAR SERVIÇOS E INSTITUIÇÕES. FUGIR DE ESTUDAR. DEIXAR SEMPRE PARA AMANHÃ A OBRIGAÇÃO QUE SE PODE CUMPRIR OU. DRAGAMATIZAR DOENÇAS E DISSABORES. DISCUTIR SEM RACIOCINAR. DESPREZAR ADVERSÁRIOS E ENDEUSAR AMIGOS. RECLAMAR DOS OUTROS AQUILO QUE NÓS PRÓPRIOS AINDA NÃO CONSEGUIMOS FAZER. PEDIR APOIO SEM DAR COOPERAÇÃO. CONDENAR OS QUE NÃO POSSAM PENSAR POR NOSSA CABEÇA. ACEITAR DEVERES E LARGÁ-LOS SEM CONSIDERAÇÃO NOS OMBROS ALHEIOS. FAIXA 37 CAPÍTULO 34 SUGESTÕES NO CAMINHO LAMENTAR-SE POR QUÊ? APRENDER SEMPRE, SIM. CADA CRIATURA COLHERÁ DA VIDA NÃO SÓ PELO QUE FAZ, MAS TAMBÉM CONFORME ESTEJA FAZENDO AQUILO QUE FAZ. NÃO SE ENGANE COM FALSAS APRECIAÇÕES ACERCA DE JUSTIÇA, PORQUE O TEMPO É O JUÍZ DE TODOS. RECORDE, TUDO RECCEBEMOS DE DEUS QUE NOS TRANSFORMA OU RETIRA ISSO OU AQUILO SEGUNDO AS NOSSAS NECESSIDADES. A UNIUDADE É UM ANJO MUTO. TANTO MENOS VOCÊ NECESSITE, MAIS TERÁ. AMANHÃ SERÁ, SEM DÚVIDA, UM BELO DIA, MAS, PARA TRABALHAR E SERVIR, RENOVAR E APRENDER, HOJE É MELHOR. NÃO SE ILUDA COM A SUPOSTA FELICIDADE DAQUELES QUE ABANDONAM OS PRÓPRIOS DEVERES, DEVES QUE TRANSITORIAMENTE BUSCAM FUGIR DE SI PRÓPRIOS, COMO QUEM SE EMBRIAGA PARA DEBALDE ESQUECER. O TEMPO É OURO, MAS O SERVIÇO É LUZ. SÓ EXISTE UM MAL A TEMER, AQUELE QUE AINDA EXISTA EM NÓS. NÃO PARAR NA EDIFICAÇÃO DO BEM, NEM PARA COLHER OS LOUROS DO ESPETÁCULO, NEM PARA CONTAR AS PEDRAS DO CAMINHO. A TAREFA PARECE FRACASSAR, SIGA ADIANTE TRABALhando QUE MUITA VEZ É NECESSÁRIO SOFRER A FIM DE QUE DEUS NOS ATENDA À RENOVAÇÃO. FAIXA 38 CAPÍTULO 35 INDAGAÇÕES NO COTIDIANO Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender ou, acaso, se julga infalível? Se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? Se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes ou palavras importunas? Irritação ou amargura, algum dia, terão rendido paz ou felicidade para você? O que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? O que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito se você traz a consciência tranquila? É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente? No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar a ninguém? Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? FAIXA 39 CAPÍTULO 36 TEMAS DA CRÍTICA Procure silenciar onde você não possa prestar auxílio A vida dos outros, qual se afirma na expressão é realmente dos outros e não nossa Devo compreender que o erro de outrem hoje Talvez será o meu amanhã Já que nas trilhas evolutivas da Terra Todos somos ainda portadores da natureza humana O tempo que se emprega na crítica Pode ser usado em construção Toda vez que criticamos alguém Estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta Anote Em qualquer tempo e situação Os pontos de vista e as oportunidades Os recursos e os interesses O sentimento e a educação dos outros São sempre muito diversos dos seus Criticar não resolve Porque o trabalho da criatura é que ele determina o valor Quem ama ajuda e desculpa sempre Não condene, abençoe Lembre-se Por vezes Basta apenas um martelo Para arrasar aquilo que os séculos construíram Faixa 40 Capítulo 37 Em matéria afetiva Sempre é forçoso Muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros Porque muitas vezes os outros Nem de leve pensam naquilo que possamos pensar Os espíritos adultos sabem que Por enquanto na Terra Ninguém pode em sã consciência Traçar a fronteira entre normalidade e anormalidade Nas questões afetivas de sentido profundo Os pregadores de moral rigorista Em assuntos de amor Raramente não caem nas situações que condenam Toda pessoa que lesa a outra Nos compromissos do coração Está fatalmente lesão está fatalmente lesando a si própria Respeite as ligações e as separações Entre as pessoas do seu mundo particular Sem estranheza ou censura Devez que você Não lhes conhece as razões e processos de origem As suas necessidades de alma Na essência São muito diversas das necessidades alheias No que tange a sofrimentos do amor Só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória Jamais brinque com sentimentos do próximo Não assuma deveres afetivos Que você não possa ou não queira sustentar Amor em sua existência Será aquilo que você fizer dele Você receberá de retorno Tudo o que der aos outros Segundo a lei que nos rege os destinos Ante os erros do amor Se você nunca errou por emoção Imaginação Intenção Ou ação Atire a primeira pedra Conforme recomenda Jesus Amor em sua existência